Quero vem matar ele, quero vem matar ele, vem, 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 vem Quero vem matar ele, vem, 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 vem Yeah E mais um, três, dois, um A vida é vida ou morte, ela sempre é uma gancorra E o Blink tá aqui, ainda que muito meu forra Pra escolher representante é atenção pra porra Vai representar quem se já tretou com a cena toda O Blink tá aqui, não tem Big nem Tupac O Blink prefere ser união e amizade Representou lá fora e acha que virou destaque Passou dois dias lá e já voltou com três sotaques Aí assim fica difícil Sou amazonense, nada eu tenho o meu serviço Até porque o Blink arranca tua espinha E depois daqui eu tomo o açaí com uma farinha Ainda assim, tô te matando nesse palco Passa passo pra ti, pois o Blink deu um salto E nesse momento eu vou te matar Aí ô RK, tentando que bem que esse ano não dá Direito de resposta é RK Tem, 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 tem Três, dois, cinco Ah, eu fui pra fora e voltei com sotaque Eu vou dizer Mas quem eu sou de verdade eu nunca vou esquecer Eu tretei com a cena toda Só que você tá de Mustang Toda Blink Eu mereço uma segunda chance Rotário Por isso, mano, é sem segredo Eu mudei muito, mano Eu revi os meus conceitos Sabe por que, mano? Eu sou combatente Eu mudei muito Pra você ver uma mina foda na sua frente E eu sou Por isso que eu vou te dizer Vou tentar ano que vem Isso que ele quer dizer Só que sabe, mano, que a rima é salta Não vou tentar porrar nenhuma volta Pra chorar pra gangue da malta É mais bonito pra você Eu sou arrumado Por isso que eu te mato Esse que é o improvisado Eu representei fora Ele diz até isso Só que você não fez nada Então cala a boca no ofício Papo reto, meu mano Eu tenho nome Eu tenho sede de vitória, mano Eu tenho muita fome Só uma coisa que eu tô improvisando Tá vendo o meu corpinho light? É o talento transbordando E aí, caralho Como é que é? Pretende quebrada toda empoderada Para de chamar meu black de pombinho E o que? Eu quero Pretende quebrada toda empoderada Para de chamar meu black de pombinho E o que? Ok Ok Yeah Não vou tentar ano que vem Sou combatente Escuto a música Hoje eu vou te matar Numa onda diferente É isso que é foda, mano E eu vou te dizer Por isso que eu te acabeço E que eu é R.A.P Fui representante sim Só que cê tá de escora Pode julgar minha postura Mas não julgue a minha história Otário Por isso que a rima emociona Fui de gordinha zoada Pra maior do Amazonas Caralho Olha minha representatividade Por isso, mano Que você sofre ataque Não tô só aqui por mim Por isso que eu sou malena Tô aqui por mim Medusa e também o Ema Porque Nossa batalha nunca era vista E eu entrei pra ela Pra fazer a missão cumprida Sabe por quê, mano? O papo aqui convém Cês têm inveja da diversidade Porque a gente tem a visu Que cê não tem Ó aí, o direito de resposta é Blink Vem, vem, vem Vem assim, vem assim, vem assim Mas o que acontece aqui? Mas o que acontece aqui? Mas o que acontece aqui? E o que vocês querem ver? Vem, go! Vem, go! Caralho, você tem que fazer isso E mais em 3, 2, 1 Ela falou, gang da malta Não é assim tão bacana Quem acha isso? Na verdade só se engana Que os MC que toda segunda-feira me amam Eles tão me odiando E outros seis dias da semana Aí é foda O Blink tava nesse momento E nesse momento Tu falou do meu movimento Não fiz nada pra cena Até entendo Você foi lá pra fora Eu fiz de fora Querer pra dentro Entendeu como é que é? Eu fiz bem ao contrário Você mandou teu papo E aqui foi hilário Respeitou minha mãe Também respeitou a Barbie Eu só não respeito quem preta com toda a cidade Entendeu como é que é? Agora é diversidade Mas antes disso pra elas Você mandava ataque Porque dá rima boa O Blink usia a puza Agora pra ganhar Tu é a amiga da medusa Aí é foda O Blink nunca que concorda E essa MC Hoje vai tomar na borda Representou essa banda Também represento minha mãe Não é só tu que é mulher Essa porra não é infame Aí jurados Prepara o voto de vocês aí jurados Como é que tá? Tá ok? Tá? Já? Já? Beleza? Só pra saber pelo certinho Tá bom? Aí quem gostou Nesse dois round Da rima do mano Blink Muito barulho pro mano E do outro lado aqui Quem gostou da rima da RK Muito barulho pro RK Só pra computar certinho Tá bom? Blink RK Eu senti mais zoada Pro Blink Na plateia Tá ligado? Mas aí vamos com os jurados Jurados 3 2 1 Terceiro, 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 terceiro round Se resolvam Aí ó DJ que era panando um beat Tá ligado? Assim ó Eu como tambaqui Eu tomo açaí O que acontece aqui? Mas olha eu como jaraqui Eu tomo açaí Mas o que acontece aqui? Tô bem no ar Quer falar de diversidade Por isso esse é o palpite Quer falar da gente Mas você não vive o que nós vive Rotário Por isso mano Que isso é a pavor Quer falar da diversidade Vai lá e dá um apoio Não fica só julgando Não fica só criticando Não fica só falando Fica se vitimizando Aí papo reto mano Eu vou ter que te explicar Você pode esquecer da batalha Mas não da RK Eu me esqueço da RK Nesse momento eu apoiei Agora eu tô com elas Por isso que eu ajudei Só que o Blink nunca fica falando Essas paradas rimas raras Só que eu não ajudo Pra poder jogar na cara Então como é que é? Eu faço só o meu certo O Blink é assim Ele é sempre mais esperto Não é questão De ter visibilidade É questão de ser MC Representar essa cidade Mas eu represento mano Há quatro anos Por isso na base Eu já chego improvisando Até porque mano Por isso você perde black Eu sou uma mina foda E isso você reconhece Eu reconheço Eu reconheço isso Mas não preciso te julgar Eu sou o teu amigo Porque eu vou deixar A nossa amizade É por isso que aqui Eu vou ter fiedade Ah, eu treto com todo mundo Papo convém Tá brigando comigo Quer tretar comigo também Mas papo reto Esse é o improviso Pode tentar tretar Certeza tu vai sair vivo Tu já tentou Me mandou mensagem logo de manhã E o clique tu sabe Que é teu fã Ela tentou brigar Com toda a minha quebrada Tentou brigar comigo Mensagem ignorada Só rimo verdade Ah, ah Mentiroso Por isso que tu apanha Tu mente Só pra aumentar tua barganha Sabe por que mano Eu sou improvisado Eu nem te mando mensagem Porque o teu perfil Pra mim é bloqueado Não Aqui É punch contra punch E nesse momento É lanche contra lanche O clique não barganha Não perco pro cinismo É trocação de punch Isso é mercantilismo Brrrr Aí, aí, ó Todo respeito Muito barulho Pestecendo Rádio aí, família Daquele jeito, tropa Daquele jeito Vamos pedir de novo Vamos pedir de novo Pra ficar bonito Aí, rapaziada No máximo respeito Muito barulho Pra batalhar Aí, jurados Como é que tão? Certo? Tudo certo? Beleza? E aí, colares? Já? Aí, ó Com vocês, hein? Com vocês, hein? Quem gostou Nesse terceiro round Da zima da RK Muito barulho pra mina Aí, ó Aí, ó Daquele jeito Mas quem gostou Do terceiro round Do mano Blink Muito barulho pro Blink Só pra computar Jurados em 3, 2, 1 Blink Passa pra próxima fase Uma salva de palmas pra RK Aí, rapaziada Uma salva de palmas aí De coração Muito obrigado Papo reto É, eu vou E aí, ó